Novinha É que I love o farra, farra eu te amo, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu te amo, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando Eu te amo o farra Receba Caí na ilusão de um cara apaixonado, comprei a aliança, tirei o som do carro, casei há pouco tempo, mas logo me arrependi Vou voltar pra farra que meu lugar é aqui É que I love o farra, farra eu te amo, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu te amo, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu te amo, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, com a farra eu tô casando É que I love o farra, com a farra eu tô casando É que I love o farra, com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, com a farra eu tô casando É que I love o farra, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra, eu te amo Com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando Eu disse, hein, minha missão de te fazer feliz sempre será minha Receba meu kit, Vini Nogueira